Vídeos que tem um potencial de desagradar muita gente, mas eu gosto de dar opinião sincera sobre tudo aqui no Mundo das Lutas e eu vou falar de Alex Poitão e a bajulação que os brasileiros tem para com esse lutador que, não me entendo mal, sou fãzasta do Poitão, se depender de mim, o Poitão fica com esse cinturão aí até se aposentar não tô aqui sendo hate do Poitão não, mas vamos comparar uma seguinte situação, uma situação bizarra ridícula e nojenta que tá acontecendo aí no Mundo das Lutas depois da vitória do Magomedian Kalaev pra cima do Alexander Hakit vamos lá, essa luta aconteceu agora no sábado no UFC 308 em Abu Dhabi e o que mais se ouve comentar em canais de MMA, em grupos em redes sociais, em tudo quanto é lugar é que o Kalaev não convenceu e não merece disputar o cinturão o que é uma piada, que é ridículo e não convenceu porque, ah, porque ele não foi contundente, não nocauteou, não deu show o cara vem de 13 lutas, 12 vitórias e um empate, que ele foi garfado contra o Iambarovic poderia ser 13 vitórias seguidas ele precisa de mais o que pra disputar o cinturão? e vamos a um outro ponto aqui o Alex Potem, quando disputou o cinturão dessa categoria ele vinha de qual sequência? uma derrota brutal pro Israel Adesanya aí ele já subiu enfrentou o ex-campeão dos dos meio pesados Iambarovic e venceu por decisão dividida não deu show, passou longe de dar show foi uma luta bem parelha e muita gente viu vitória do polonês, inclusive e na sequência o Potem disputou o cinturão aí pode, né? aí pode, porque o cara é brasileiro agora um russo 13 vitórias seguidas moralmente 12 vitórias aí oficialmente são 12 vitórias e um empate venceu um top 5 na área que não é a especialidade dele nem usou as quedas e aí ele não merece porque não deixou porque não coteou porque tá de brincadeira com a minha cara, né? alguém aqui conhece o quadro do Bruno Formiga comentarista do TNT chamado Polêmicas Vazias onde ele, dentro desse quadro, fala que tem opinião que você não tem o direito de ter essa é uma opinião que você não tem o direito de ter quando o lutador tem 12 vitórias e um empate em sequência ele tem que disputar o cinturão e ponto não interessa o que você vai dizer e outra quando você, quem tá aí do outro lado me assistindo tem a opinião de que o Potem tá tudo bem disputar o cinturão vindo de uma derrota brutal a mais brutal de sua carreira até aqui e uma vitória contestada que não deixou não foi luta da noite foi uma decisão dividida muita gente pensar, deve ter sido luta ou não foi não foi um lutão aí ele pode disputar o cinturão mas o outro lá ainda pode com 12 vitórias e empate tá de sacanagem, né? só pode estar de sacanagem sejam coerentes tenham caráter se você acha que o Potem tinha que disputar aquele cinturão o Mago Médio e o Kalev tem que disputar todos os cinturões do UFC ah, mas o Kalev não vinde ah, é mesmo, é? o Kalev não vinde mas quando é pra falar que o Conor disputou cinturão sem merecer aí vocês falam porque o cara é gringo porque o cara é gringo ah, mas o Conor não merece sim mas é o maior vendedor de PPV de todos os tempos ele vai disputar cinturão quantas vezes ele quiser e ponto e ponto é ele que bota dinheiro na mesa da empresa aí o Conor não pode porque ele é estrangeiro mas o Potem porque vinde porque o cara dá hype do momento aí ele pode agora eu vou dar a minha opinião eu tô criticando a opinião da maioria agora eu vou dar a minha qual a minha opinião nesse caso? o Potem tinha que disputar o cinturão na minha opinião era de primeiro com o Iamborubic porque o cinturão era vacante não tinha cinturão naquele momento o Jamal Rio tinha se lesionado e abandonou o cinturão então pra mim mesmo vindo de derrota brutal para o Adesanya o Potem tinha que disputar o cinturão já contra o Iamborubic exatamente por ele ser o Potem o cara do momento só que eu sou coerente eu falo isso pro Brasileiro eu falo isso pro Gringo também do mesmo jeito que o Mago Mediacalev já merece disputar o cinturão há muito tempo há muito tempo e agora mais ainda o argumento é que ele não venceu o Top 5 e agora? vocês vão falar o que? porra o cara merece sim disputar o cinturão vamos ser mais coerentes tá? a minha opinião já dei o Potem o Potem pra mim ele merece fazer o que ele quiser vai disputar o cinturão dos pés pesados volta pra defender meio pesados se perder as duas seguidas ainda volta pra disputar na categoria dos médios porque ele é o cara do momento a minha opinião só que a mesma opinião que eu tenho pro Potem eu tenho pra qualquer outro que tenha feito do Potem comercialmente e ou esportivamente ou feitos esportivos como o Ancalaev não interessa se ele vende ou não ele é o cara do momento pra desafiar o Potem ele é o cara mais perigoso pro Potem nessa categoria isso porque o Kimaev é dos médios porque se o Kimaev sobe em categoria pra mim ele é o pior desafio pro Potem enfim minha opinião eu sou um cara coerente tá? eu não venho aqui falar pro brasileiro uma coisa pro gringo outra coisa não agora coloca a sua opinião aqui no campo de comentários se você é da turma que defende que o Kalev não deveria disputar o cinturão me explica porque o Kalev não deve disputar o cinturão e porque que o Potem mereceu disputar vindo de uma derrota e uma vitória contestada coloca aqui no campo de comentários larga o dedo no like se você gostou do conteúdo principalmente se você gosta do conteúdo autêntico de um cara que vem aqui falar aquilo que pensa e não aquilo que querem ouvir só em busca de cliques visualizações dinheiro e like tamo junto valeu e até mais e aí e aí